Música A Comissão Especial que analisa projeto de lei que visa ampliar os bens públicos a serem contemplados com a contribuição da iluminação pública recebeu representantes do Executivo Municipal no dia 15 de outubro. A matéria que está sendo analisada pelos parlamentares é de autoria do Poder Executivo e prevê a alteração do artigo de lei complementar que trata sobre a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. A nova redação retira a especificação de que os bens públicos contemplados pela legislação devam ser de uso comum. Essa alteração foi para atender uma demanda do FUNCIP de poder expandir um pouco o alcance da legislação para uso especial seriam aqueles de uso coletivo não necessariamente vias públicas entraria pátios de escolas, entraria ginásios poliesportivos são áreas de uso coletivo, mas não comum como ruas, vias essa é a diferença jurídica básica. De acordo com a procuradora do município a alteração na lei foi solicitada pelo Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública o FUNCIP Eu me propus a ouvi-los, anotei as demandas e a primeira delas foi essa de que houvesse essa alteração na lei para permitir uma abrangência de alcance dos problemas da comunidade em relação à verba que ali tem depositada. Já o secretário municipal de finanças destacou que essa adequação da lei vem para flexibilizar a aplicação do recurso. Na verdade, o que nós estamos propondo com essa lei é dar um fundo de um caráter mais multidisciplinar o que pode permitir hoje ter uma abrangência maior o meu poder de trabalhar com a biblioteca trabalhar com o museu trabalhar com algumas escolas trabalhar com o CDM com o entorno do aeroporto também então flexibiliza a aplicação desse recurso lembrando que o FUNCIP é um fundo onde tem representação na sociedade inteira como OAB, como CREA trabalhadores rurais e também membros da prefeitura então esse é o intuito de aprovar essa legislação o qual eu posso ter uma flexibilidade maior de aplicação desses recursos e chegue, na verdade, até quem realmente está precisando nesse momento. A comissão começou os trabalhos no dia 1º de outubro e já ouviu, além de integrantes do Executivo o Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública. No dia 23 de outubro, às 6 da tarde a comissão realiza a audiência pública no Plenário Coronel Valença para debater a matéria com a comunidade. Baseado nesse conhecimento que a gente está conseguindo através dessas reuniões nos está dando subsídios para o nosso relator e a nossa discussão na comissão e também propondo uma audiência pública onde a sociedade vai ter a sua participação. Uma coisa importante é declarar que em nenhum momento nós estamos discutindo as taxas da iluminação pública no município de Santa Maria. Nós queremos sim, é que de repente, e é o que diz a proposta da lei que seja incluída, além da iluminação pública, em áreas públicas em outros locais na cidade de Santa Maria, como escolas, enfim como agora mesmo surgiu, que o interior necessita de um caminhão para atender o interior e que para isso ser concretizado deve passar pelo Conselho e ao mesmo tempo, embora ele seja fiscal a Procuradoria da Prefeitura foi clara que ela não daria essa autorização da forma que está a lei. Música Música